Olá, queridos amigos, o capítulo 25 de Atos continua o relato da acusação dos judeus a Paulo, que foi acusado de violar certas disposições religiosas, encontrando-se agora na prisão de Cesareia. Paulo foi levado perante Festo, o novo governador romano da Judéia, que sucedeu a Félix. No entanto, o apóstolo continuou sua defesa e os judeus não conseguiram reunir provas suficientes para condená-lo. Então, Paulo pediu para ser julgado por César. Em seus pensamentos, Festo sabia que Paulo era inocente das acusações dos judeus e não sabia como lidar com a situação, pois não encontrava nenhuma culpa nele em Paulo. Diante disso, Agripa e Berenice, e o novo governador, expressou o que aconteceu com Paulo. É interessante notar que, enquanto Festo comentava os eventos com Agripa, há uma grande semelhança com Jesus. Ambos foram acusados pelos juízes, sem nenhuma prova de condenação, e ao mesmo tempo ambos foram considerados inocentes perante os romanos. Incomodado com essa situação, Festo pediu conselhos a Agripa. O capítulo termina com a cena de Paulo diante da audiência de Festo, Agripa, Berenice, comandantes e líderes da cidade, tentando dar um veredicto final ao apelo de Paulo para ser enviado a Roma, sendo ele próprio inocente de tal acusação, conforme Festo declarara. Quero destacar um aspecto essencial da leitura de hoje, entre outras. Paulo tinha certeza de seu comportamento. Ele sabia que não havia feito nada errado. Ele sabia que era inocente. Festo também reconheceu que Paulo era inocente. Mas por que o apóstolo não foi liberado? Deus tinha um plano de testemunho para seu fiel representante. Paulo ainda deveria deixar seu testemunho e a palavra de Deus em Roma. Muitas vezes não sabemos porque certas coisas são como são. Mas de uma coisa podemos ter certeza. Se estamos nas mãos de Deus, tudo o que nos ocorre é para sua honra. E para sua glória. Um dia, ele nos esclarecerá. Ótimo dia para você e sua família.